Olá, meu nome é Erika Carvalho e seja bem-vindo ao Cachorro de AZ. Hoje teremos outro duelo do campeonato Cachorro para Apartamento. E as quartas de final está muito emocionante. Já tivemos o duelo entre o Lhasa e o Lulu da Pomerânia, o Pug e o Bostol, o Poodle e o Schnauzer, o Shih Tzu e o Chihuahua. E hoje teremos o duelo entre o Lhasa e o Poodle. Se você ainda não viu os outros vídeos do campeonato, clique no card acima e assista aos outros duelos desta playlist que está imperdível. Solta a vinheta! Neste campeonato, as raças serão avaliadas em 7 critérios. Latido, problema comportamental e de saúde, inteligência, sabe ficar sozinho, baixa energia, cuidados e preço. Vamos agora ao primeiro critério a ser avaliado. Pouco latido. O nome Lhasa significa cão de sentinela que late. Ou seja, estão sempre em alertas e para afastar o que chamam de perigo, latem demais. E o Poodle também é uma raça de latido intermediário. Nenhum ponto para essas duas raças. Menos problemas comportamental e de saúde. Todas as duas raças levam um ponto porque vivem bastante. E os problemas de saúde, quando aparecem, são bem mais leves se comparado a outras raças. O Lhasa é um cão muito saudável. Vive na média de 12 a 15 anos. O único cuidado que deve-se ter com essa raça são doenças oftalmológicas, como catarata conjutivite e cegueira. Dermatite de pele é mais raro, mas é necessário secar bastante o pelo para evitar doenças de pele. O Lhasa também pode apresentar problemas de coprofagia, ato de comer as próprias fezes. Por isso, fique atento e assim que perceber sinais, leve um veterinário, porque pode ser problema comportamental ou déficits na alimentação. O Poodle é uma raça bem saudável, tanto que vive bastante. Sua expectativa de vida é na média de 14 anos. E muitos podem chegar até 18 anos. Os problemas de saúde que geralmente aparecem neles são catarata e cegueira hereditária. Alguns também podem apresentar alergias de pele e dermatite. Inteligência De acordo com o estudo de Stanley Coren, o Lhasa aparece como 68º lugar no ranking de inteligência canina. Por isso, no adestramento, ele é teimoso e disperso. É preciso um número maior de repetições para assimilar um comando. Já o Poodle é o segundo cachorro mais inteligente. Isso mesmo, ocupa o segundo lugar de uma lista com 79 raças de cachorros. Perde apenas para o Border Collie. Fica sozinho O Poodle é uma raça que não deve ser deixada sozinha em casa por longo tempo. Caso contrário, o cachorro pode ficar triste, entediado e apresentar problemas inadequados. Se tiver que sair para trabalhar e deixar o Poodle por longos períodos sozinhos, pense em ter dois cães, para um fazer companhia para o outro. O Lhasa tem uma personalidade mais calma. Adora deitar no colo, recebendo carinho e ficar na companhia do dono. Ponto para o Lhasa Estou passando por aqui para lhe pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante porque ajuda meu canal a continuar crescendo. Compartilhe este vídeo com aquele contato do WhatsApp que adora cachorros. Muito obrigado! Pode continuar assistindo ao vídeo. Energia baixa O Poodle é cheio de energia e adora brincar. Se não gastar essa energia, ele pode ficar ansioso, estressado e se tornar destruidor. Por isso, faça sempre atividades físicas e mentais. Já o Lhasa é uma raça que tem baixa energia. Ponto para o Lhasa Menos cuidados com a pelagem A pelagem do Lhasa é bastante densa e exige muito cuidado. É comum molhar o pelo ao redor da boca quando bebe água. Por isso, a tosa é indicada. O pelo no rosto cresce tanto que é preciso tosar ou amarrar-o com um laço. O Poodle não solta pelo, mas tem a necessidade de uma tosa frequente, porque seu pelo cresce igual ao cabelo humano, diferente de outros cães que crescem até um determinado comprimento. Os banhos devem ser dados com mais frequência, no mínimo duas vezes ao mês para evitar mau cheiro. E os olhos devem ser bem limpos, porque eles podem lacrimejar. Ninguém leva ponto neste item. Preço Sabemos que o preço varia muito, por isso irei falar de uma média. Encontra-se cachorros da raça Lhasa com uma média de preço de R$ 2.000 a R$ 4.500. Já o preço do Poodle pode variar de acordo com a versão. O Poodle Toy varia de R$ 2.000 a R$ 5.000. E o Poodle Padrão varia de R$ 1.000 a R$ 3.000. Como estamos considerando o tamanho mais popular, iremos olhar o preço do Poodle padrão. Portanto, o Poodle é mais barato do que o Lhasa. Ponto para ele. E após todo o somatório, temos um empate entre as duas raças. E como critério de desempate, iremos olhar três características ideais para apartamento. Pouco latido, energia baixa e fica sozinho. Por isso, o ganhador do duelo de hoje é o Lhasa. Gostou do nosso vídeo? Deixe seu like e continue assistindo, porque este campeonato já está quase na final. Vamos ver quem será o ganhador. Não perca! Muito obrigada e até o próximo vídeo.